Chegou a racha coca A telha tá mexendo Eita poxa Carvalho destralho Tudo bem crianças E o racha coca Olha o passarinho Papai Papai Eu prefiro morrer do que perder a vida Eu não fiz nada Execução Seu Madruga O racha coca está na vila Ele matou o nho nho E agora, quem poderá me defender? Eu O chapulho colorado Não contavam com minha astúcia Quem é este? O famoso racha coca Quer dizer que este é o famoso racha coca Sim Ele mesmo Só não entendi Por que o chave escorreu Na casa do seu Madruga Por causa de mim Ser idiota Nossa Salve-se quem puder O que eles estão fazendo? Nossa O que eu joguei aquele ali O que eu joguei Estranho Não tem ninguém Olá O que eu joguei? O que eu joguei? Como vai? O que eu joguei? Mano Estão vindo para o meu titílio Nossa Ele vai nos matar Capulho colorado Nossa Matando todo mundo Me tirei daqui Eu quero a minha mãe Palma, palma Não preenso canico Eu me carrego do que não lhe façam nada Eita Boa Eu já volto Eu acho que tem gente na minha casa Com licença Preciso me esconder Não fiquei parado Chapulho Faça alguma coisa Tive uma ideia Me fala Que ideia é essa chave? A geladeira Vem curar lá Até a porta É assim Eu acho que eu não podia entrar Ótima ideia Eita Porta Nossa Que o outro vez de ajudar Tá no computador Preciso ativar as bombas Assim que ele passar perto A bomba explode Eita O hacker Ativar bomba Friamente calculados Tocou muito medo Tu acha que o Kuka mataram Seu Madruga E eles não me pagaram O aluguel que me deve Nossa O outro ponto tá aí Não sei o que pode ser Eu só me lembro Que entrei na vila E Ai Ai A minha cabeça dói Eu quero que me pague Os 14 meses de aluguel O senhor tá muito fraquinho Nem tanto Nossa Não pode ser O que foi que aconteceu Seu Madruga O acha Kuka Está executando o professor De novo Por favor Chaporin Faça alguma coisa Palma Palma Não preemos canico Eu me carrego Do que não lhe faço nada Nossa Não afundou o chão Seu Madruga Se cobraram o aluguel Eu não tenho nenhum centavo Nem adianta pedir Para de mentir Você comprou um computador Não tem dinheiro Para me pagar o aluguel Não é verdade Eu não comprei nada Eita bomba Nossa Que foi isso Nossa Eu tiver bomba Quando eu dei um soco Na mesa Vixe Agora que o acha Kuka Mata a gente É verdade Já pensou o acha Kuka Entrar aqui Carregar a cabeça De todo mundo Calma senhor barriga Eu tenho a solução Qual a solução Seu Madruga A gente pode fugir Pelo túnel Qual túnel você está falando Este túnel eu estou falando Esse túnel seu Madruga Nos leva aonde Esse túnel Sai na casa Da bruxa do 71 Vixe Vai dar ruim Se tiver comida Para comer Não importa o túnel E nem a bruxa Porque você é satanás Ih Satanás ali Ih Ih Vai matar o Jaime Bom dia Eu me chamo Jaime Desce chato Já era o Jaime O Jaime O que foi Buracha Kuka Vai matar o Jaime Oh Héctor Héctor me ajudar Héctor Bonilha Ajuda Nossa Passar alguma coisa Chaporim O Jaime O Bonilha Precisa de ajuda O Jaime O Bonilha O Bonilha Que não lhe façam nada Héctor Héctor Dedo mole Eita Virou Resident Evil Chaves Milhazard Somente os covardes Usam pistolas E o Chapolin Colorado Usa sua astúcia Tio Baríder Desce até lá embaixo Fica como Chaves Dênis está sozinho Depois eu desço Na sequencia Pode ser Seu Madruga Eu vou descer lá embaixo Mas eu quero o dinheiro do aluguel ainda hoje Ou eu quebro a sua cara Cara não esquece o aluguel Caraca aí não acaba a bala né véi Ixi ela tá vendo lá o noticiário Que foge hoje da cadeia Maior vilão da história Macha cuca E ele está foragido Fecha as portas De casa Senão ele pode entrar Esmaio A bola quadrada A bola quadrada Vai morrer com a bola quadrada Sai daí Sai daí Jair Que bagulho Tá louco Pode ser lá embaixo O Chaves está sozinho Porque você demorou Senhor Baríder Mais um pouquinho Eu mijava nas costas Calma Chaves Vamos esperar aqui Depois o seu Madruga Desce Matou o Jair Vai morrer o Kiko Com a bola quadrada Você só fica com os olhos Beijo É todos Espera Já pra ver Está Poxa Muito bom Kiko Você merece o prêmio Você é louco Qual dos dois lados Fica a casa da branca do 71 Será que fica pra esquerda Ou será que fica pra direita Seu Madruga Seu Madruga sabe Vamos esperar ele Que lugar mais esquisito Nossa É bem Resident Evil Mano é a bruxa ali Mas se for um bicho Seu Madruga O que eu faço Para de bobagem Chaves Contra os nós Istem Eu estou com muito medo Vou tomar coragem Viver o que é aquilo É a bruxa É a bruxa Nossa mano Seu Madruga Me ajuda por favor Rastazana Toma Rastazana Que aquela coisa Viver o Chaves É um bicho Senhor Madruga Estou falando De quem está atirando Me desculpa Fui sem querer Querendo Eu só queria Festa a minha Bola quadrada Por favor A Chacucã Não atire em mim Eu sou criança Não contavam Com minhas coisas Vamos fugir daqui Boninha O Racha Cuca É muito perigoso Chiquinha Vamos para a sua casa É um túnel Que pode ir nos esconder O Racha Cuca Sua bandera É sem graça Ainda bem Que só leve um tiro Na perna Mas tomou vários tiros Na cara Chiquinha Me leva no seu colo Você é muito inesponsável Você deveria nos avisar Que aqui embaixo Tem moço Tem criança com a gente Eu penso Se esse moço Pega o Chaves E arranca o pedaço dele Me desculpa Senhor Barriga Aqui se tomeu Minha alma e caçaida Ali na frente Virando a direita Tem uma porta É um esconderijo Fica lá com o Chaves Enquanto eu vou lá Buscar o resto da galera Vamos Chaves Não podemos ficar aqui Vamos para o esconderijo Pra quem não sabe Esse túnel Nos leva para o inferno Lá embaixo Tem muitos animais Que matam Inclusive a bruxa do 71 Pois eu não tenho medo Da bruxa do 71 Isso é porque você não viu ela Possuída pelo demônio Não posso saber o que vocês estão fazendo aqui Que bom que você chegou Chá Pauli Você viu o Raja Cuca Estava fora? Vou estourar o caram dele Ele me deu um monte de tiro Não vou deixar aqui Rorou mais de 30 tios a queimar roupa Vou acabar com a raça dele Agora ele vai conhecer Que é o professor de rapaz Salve galera Meu nome é Eloy Eu sou o criador dessa animação Do Chaves Que da hora Estou vendo que o pessoal aí Gosta muito Está todo mundo curtindo Muitos inscritos aí Acompanha meu canal O pessoal aí Manda muito comentário Que da hora Que está gostando Para mim continuar Com certeza eu vou continuar E tem muita coisa boa para vir Pessoal Eu vou trazer aí A maioria dos personagens Do Chapulim Ou trazer o Alma Negra Ou quase nada Pessoal Não vai parar por aqui Continua aí Entendeu? Acompanhando Então através aí Desses compartilhamentos Que vocês postam aí No Facebook No Kawai No TikTok Tem muito pessoal Que está conhecendo O meu canal aí Através desses compartilhamentos aí E obrigado aí A todos aí Eu agradeço E quem não conhece O meu canal Está chegando agora Que da hora Se inscreva no meu canal Deixa aquele like O pessoal também Está com aquela dúvida Que legal Como é que ele faz Se é eu que trabalho sozinho Ou tem alguma equipe comigo Na verdade Eu que faço tudo sozinho Eu que faço as animações Eu que faço aí O som de fundo Até aí O roteiro Então na verdade Eu faço tudo sozinho É por isso aí Que dá muito trabalho Para fazer Às vezes aí Demora semanas Para me postar um vídeo Obrigado a todos aí Os meus inscritos aí Continua acompanhando aí Que tem muita coisa boa Para vir galera Vou ficar sossegado Que eu estou ajudando A divulgar Esse trabalho seu Que está muito da hora Eu racho o bico lá Ele me deu um monte de tiro Não vou deixar quente Vou mais de 30 tios Aqui é uma roupa Vou acabar com a raça dele Agora ele vai conhecer Que é o professor de rapaz Loteria Você precisa sair daqui agora Sim seu madruga Como vai ser o plano O plano é simples Eu desço com bonita E com a chiquinha para o tunel Luz com delígio Enquanto você e o chapulim Ficar aqui dando cobertura Só se for cobertura de pó Nossa Você está maluco Professor girapalho Não estou entendendo Calma seu madruga Eu só estou testando a arma Essa arma Só tinha uma única bala Você não tem uma outra arma Seu madruga Sim Tem uma lá em cima no banheiro Eu vou buscar essa arma Lá no banheiro E aproveito E dou um dia na cabeça Adorar essa boca Nosso banheiro Fica lá em cima da laje Espera aí dá para ver Oh Que delícia Já tem tudel no barril do Chaves Será que o Chaves está dentro desse tudel? Chaves 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 O Chaves Pôs medo na vila Nossa Agora vai lá para baixo também Eita Eu pensei no começo Que ele vazia e sai em cima do GTA Mas não Ele faz num No esquema do 3D lá né Tem nada a ver não Com o GTA não Vamos cuidar do Chaves Deve ter mais monstros Vamos lá com o senhor barriga Eita Nossa Não sei o que puder Neto Senhor barriga Vamos Chaves Vamos peitar outro caminho Senhor barriga Estou muito machucado O que é o Chaves? Eu também estou machucado Hi 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 Chaves 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 Teve um movimento GTA Olha lá Ele colocou imagem de real Lá atrás Olha lá Trouxa Se fudeu Trouxa Aproveita que você não está ajudando em nada E vai lá chamar o professor Girapales Por favor Se aproveitam de minha nobreza Eu acho que o cachapule Faça alguma coisa O medo não monta em bolsa É vermelhinho Acordavam com minha Sucia Agora você vai ver É vermelhinho Seria obrigado a quebrar isso O que o senhor chama de cara Toma Hum Nossa Quebrou a coluna Tá cheio de zumbi Quebrou a coluna 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 A do que mano Caraca E aí 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 Triciclo Triciclo na cara Triciclo na cara Triciclo na cara a minha cabeça dói na minha cabeça poderosa e vai matar florina ah na casa da bruxa olha só olha só veio cair como um cordeirinho na boca do lobo quem está aí? é o racha cuca, dona cotilde aonde está? ele está vindo dona cotilde quase nada, que prazer te vê-lo pera que eu não posso dizer o mesmo pra você racha cuca, a dona cotilde contratou eu, porque você não é de nada o que aconteceu com o favor que eu te pedi? não consegui pegá-los, eles fugiram pelo túnel como você pode deixar todos eles fugirem? e agora, o que vamos fazer pra pegarmos todos eles? não se preocupe, eles vão vir com aquela porta olha, e a propósito, porque a senhora não traz pra nós uma xicrinha de café pra amenizar a reuniãozinha? o que? ah, chega! nós foi contratado pra matar, não pra tomar café calma criança, estou preparando um cafezinho pra vocês será que ele usa algum programa pra poder fazer as falas? eu acho que é, né? um programa que responde qualquer frase com a voz que ele colocar, né? inteligência especial pra voz, né? deve usar desaparecem eu vou na casa da dona florinda buscar ela, ela precisa de ajuda tá maluco chapone? deixa essa velha coloca pra lá comi toque este mostro não é de nada cheio de conversa, vamos para a casa da bruxa quer ir a disneylandia com o polegar vermelho? nem um dos dois caminhos, eu prefiro voltar pra casa do seu madruga e enfrentar o racha coca não faz isso professor, o racha coca é muito perigoso mais perigoso é a bruxa do 71 é melhor você vir comigo antes que você perca a pança o que você disse? professorzinho aposentado eu vou ficar aqui pra cobrar aluguel do seu madruga quer dizer que a senhora, quer que mata todos porque você não aguenta mais eles te chamarem de bruxa isso mesmo, vou te pagar 8 milhões de reais pra você matar todo mundo porque a senhora não faz uma feitiçaria e manda eles para o inferno você está me chamando de bruxa é claro que você é uma bruxa olha só esta casa, é muito assustadora olha só que é do caldeiro parece que está se mexendo ah chega você está ficando louco quase nada não foi contratado pra matar não pra você ficar olhando o cadeirão de café e respeita essa dama não chame ela de bruxa senão ela pode transformar você numa coisa mais feia o que? me desculpe dama cotilde é melhor você ficar calado não pensa que eu esqueci da garrafada que você me deu vou te pegar lá fora acha coca cadê você? cadê você inseto? tá, 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 tá tá, como você atreve a maltratar as flores que eu trouxe pra dona florida? o que? como? você está dizendo que quase nada está na casa da bruxa agora sim virou uma dupla perfeita quase nada e racha coca quer saber? vou voltar pra casa do seu maduga estou apertado preciso ir ao banheiro racha coca professor Gilepad cadê o racha coca? está na casa da bruxa ela virou refém do racha coca e do quase nada vamos na casa dela ajudar ela ainda bem que não morreram os godinhos o tio só pegou de raspão vamos na casa da bruxa do 71 se esconder no racha coca para cobrar a aluguel da dona florida meu professor Miratales você viu racha coca quero bater nele ele está na casa da bruxa vamos comigo na casa dela nhoinho eu também quero bater no racha coca vamos agora quero acabar com a raça dele brisa né velho sempre que entra dá esses pulinhos eu só quero te dizer eu vou quebrar isso que você chama de carro eu vou dar aquele tiro de misericórdia matou agora vamos atrás do gordinho deitoso eu quero agora que vocês matem a valentona do 14 quem é essa valentona do 14 a dona florinda eu quero que a cabeça dela se tragam pra mim para que senhora quer a cabeça dela ela quer a cabeça para comer com farinha seu idiota e vamos logo fazer esse serviço eu não estou para brincadeira não tem movimento de descer a escada aí pula né dona florinda tu quase nada matou o professor de indústria o que está acontecendo quase nada matou o professor de indústria eu não estou acreditando não vou usar na casa da blusa pra ter certeza eu acho que você abriu uma porta na hora errada a renda apertura Sele a a o E aí A ver mano O que era aquilo? Ela está possuída pelo demonio E agora? O que vamos fazer? Vamos entrar na casa dela e ver o que está acontecendo Você está louco? Essa mulher está com o demonio e o da palma gira no fogo Calha a boca seu idiota Temos um contrato com ela Temos que matar todos na vila E recebemos oito milhões de reais Deve ser que foi a dona Crutilde que contratou vocês para nos matar Exatamente isso Que você acabou de ouvir O que está acontecendo? Nossa Ai 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 Vamos fugir papai Nossa salve-se quem pudeu Desclamado Eles fugiram? Achapuca Vamos lá atrás deles quase nada Quero matar todos Primeiro vamos na casa da bruxa Eu preciso pegar aqueles oito milhões de reais Poxa está maluco Ela está possuída Não vou entrar naquela casa Chega Laga de pistura Nem parece homem Vamos entrar lá Pronto e acabou São oito milhões em jogo Vou te dar a metade da grana Tudo bem Vamos entrar na caça Depois eu quero acabar com a lança daquele gorducho Exatamente Depois nós mete bala em todos eles Vamos entrar na caça Não esquece da arma Já estou preparado Estamos quase chegando O meu barinho Lá vai ali na frente Chegamos Aperte o botão para subir de elevador Sai Acabou mano Não teve o final Caraca que da hora mano Depois eu acho que ele vai fazer depois Tá doido mano Que da hora